Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da FATEC. Vamos lá? Observe os grupos de palavras que seguem uma determinada lógica. Seguindo a mesma lógica, assinale a palavra que completa de maneira coerente o espaço vazio na linha 3 da tabela. Pela linha, a gente não vê nenhuma conexão entre as palavras, mas na coluna a gente pode perceber que aqui as primeiras letras são todas diferentes e estão em ordem alfabética, C, F, N, S. O mesmo ocorrendo aqui, B, M, R e T. Portanto, aqui acontecerá exatamente a mesma coisa, A, E e O. Portanto, a palavra que está aqui começará com uma letra diferente dessas três e que estará entre E e O. A única alternativa que corresponde a isso é a alternativa C, com a palavra inspirador. Portanto, resposta correta, alternativa C. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei então, aproveite e inscreva-se, deixe nos comentários o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço e até o próximo vídeo.